Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de construtores, como prometido a gente vai hoje construir o painel do PIC26, falar algumas coisas relativas aos instrumentos que compõem o painel, o que é mais importante e o que é menos importante, mas antes de começar a aula, eu queria falar para vocês sobre um comentário que foi feito por um amigo na página de discussão do Facebook do PIC26, que ele comentou o seguinte, que todo aplicativo está certo, que usado para aviação, seja ele qual for, ele usa a TAS para indicação de velocidade, está certo, o que isso significa? TAS é a True Air Speed, ou seja, a velocidade real da aeronave, então o comentário que ele fez a respeito disso é que em determinada situação, principalmente para pouso, ela pode representar uma pouca segurança, então deixa eu explicar para vocês o que isso significa, tá? A True Air Speed, que é a velocidade real da aeronave, é aquela que indica a velocidade da aeronave em relação ao solo, tá certo? Você tem uma outra indicação na aeronave chamada IAS, que é Indicator Air Speed, que é a velocidade aerodinâmica da aeronave, o que significa na prática? É o seguinte, vamos supor que você está vindo em aproximação para um pouso a 70 km por hora, tá certo? E você recebe um vento de 20 km por hora de proa, ou seja, na sua cara. A sua velocidade real, a TAS, ela continua sendo 70 km por hora, mas, porém, a sua velocidade indicada, que é a IAS, ela passa a ser 90 km por hora. Isso é muito bom, porque você tem mais sustentação, tá certo? Porque é a velocidade que está passando pela asa, certo? Que é a quantidade de ar que está passando pela asa, está a 90 km por hora. Então, isso está gerando mais sustentação, você vem para o pouso mais tranquilo. Agora, vamos imaginar uma situação em que, ao invés desse vento de proa, você está recebendo um vento de cauda, digamos, na mesma velocidade, 10 km por hora, o processo de cauda. Então, a sua TAS continua sendo de 70 km, porém, a sua velocidade indicada passa a ser de 60 km por hora. No caso do PIC 26, você já está estolando, porque a velocidade, o STOL do PIC 26, a perdida dele, é de 63 km por hora, com o flapeirão acionado. Ok? Então, eu agradeço muito a pergunta, a indicação que o nosso amigo fez, lá na discussão, na página da discussão do PIC 26. E, por conta disso, por uma questão de segurança, quando a gente começar a construir a asa do PIC 26, eu vou ensinar para vocês a fazer a instalação do tubo Pitoco, tá certo? Porque, caso vocês queiram, é claro que são a opção de cada um, colocar um velocímetro que recebe dados do tubo Pitoco na aeronave, tá certo? Para você ter a IAS. Então, eu vou ensinar direitinho a vocês, tanto a passar a tubulação, como fazer um tubo Pitoco, tá certo? Para quem quiser fazer a sua instalação de um velocímetro que recebe dados de um Pitoco, ok? Então, era essa observação que eu queria fazer. Mais uma vez, eu agradeço ao nosso amigo que fez esse comentário muito pertinente, tá ok? Então, vamos começar a aula e eu espero que todo mundo goste e, pessoal, mais uma vez, eu queria pedir aquele like para poder ajudar o canal, ok? Então, um abraço, a gente se encontra no próximo vídeo e curtam o que foi feito até agora. Bom, pessoal, para começar, antes da gente começar a construir o painel, vamos fazer o seguinte, vamos nos concentrar aqui um pouquinho no desenho do tanque de combustível, ok? O tanque de combustível do projeto PIC26, ele tem quatro conexões, uma, duas, três, mais uma aqui, quatro e o bocal de abastecimento, certo? Então, para que serve cada um dessas conexões? Essa aqui é o retorno da bomba de combustível, tá? Para o alívio de pressão da bomba de combustível. Esse aqui e esse aqui, eles são para o medidor de combustível do tanque que fica lá no painel, que eu vou explicar para vocês como é que ele é feito. E o outro é a saída de combustível, que vai para o gás coleto, que é o filtro de combustível, que vai para o carburador, tá ok? Então, esses dois aqui, eles vão para o painel. Vocês percebam nos planos que o tanque de combustível, ele fica na mesma altura do painel. Por quê? Porque o PIC26, ele usa um projeto do medidor de combustível mais simples que existe, que é o que usa a mangueirinha transparente, como aquela mangueirinha transparente que o pessoal usa em obra, em construção, que é aquela mangueira de nível. combustível. Quem na escola estudou tubos conectantes, né? Vai lembrar desse assunto direitinho. Porque é o seguinte, vem um tubo de cá, sai, chega lá no painel, eu vou mostrar aqui para vocês, tá aqui ó. A parte de baixo do tanque e a parte de cima do tanque. Então fica essa mangueirinha transparente aqui, que o mesmo nível de combustível que você tiver aqui no tanque, tá certo? Vamos supor que o nível de combustível estiver aqui. Lá na mangueirinha também vai estar usando a mesma coisa, tá certo? Essa é bem simples, bem básico mesmo. Então, quais são as vantagens desse tipo de medidor de combustível? Primeiro, porque é baratíssimo, né? Você não gasta quase que praticamente nada. Que é só uma mangueirinha transparente, certo? Tipo daquelas de jardim, tá? É super simples, ele é totalmente livre de manutenção. A probabilidade de um medidor desse dar problema é praticamente zero, não existe possibilidade de um mostrador desse dar problema, ok? E ele é muito usado, tá? Eu acho que a única coisa que fica para observar é só a questão de estética, né? Porque você vai ter um tubo aqui no painel com o nível de combustível mostrando, tá certo? Aí você faz a graduação aqui, marca cheio aqui, meio tanque, aqui reserva, né? Tá? Mas é super simples de fazer, muito fácil. Não tem o que fazer não, tá ok? E ele é muito prático e ele dá a resposta imediata do que você tem lá no tanque de combustível, tá ok? Aí vai ficar uma escolha de cada um. Se você quer adotar para o seu painel esse tipo de mostrador aqui que é muito fácil de fazer e é muito prático e muito barato, você não gasta quase nada para fazer. Ou se você quiser colocar um mostrador digital ou analógico daquele de ponteiro, que aí, no caso, você tem que colocar uma boela no tanque, tá ok? Então, tá certo. Agora que eu já falei para vocês sobre isso, vamos dar uma olhadinha aqui nos instrumentos do painel. O painel do PIC-26, ele usa alguns instrumentos, tá? São os mais básicos, porque você tem que lembrar que o PIC-26, ele não voa IFR. Ele só voa do VFR, ou seja, só no visual. Então, você tem instrumentos aqui, tá? Que são bem básicos. Eu nem decorei isso aqui, porque está tudo em finlandês. Mas o básico que ele tem é bússola, tá certo? Tem, se eu não me engano aqui, medidor de temperatura do motor, RPM, altímetro, velocímetro, um climb. Aqui o turnbank, né? Que é o pau e bola. Mas isso aqui é fácil de fazer, tá? Isso aqui você pega um tubozinho de... o mesmo tubozinho de plástico transparente que... do medidor de combustível, você consegue fazer isso aqui. Eu só encher com o kerosene e colocar uma esfera metálica dentro. com a curvinha que ele vai funcionar bem também, tá? Então, esses são os instrumentos básicos do painel do PIC-26. Se bem que, no caso do projeto das aulas, isso aqui tudo sai praticamente, né? Porque o nosso é elétrico, então não precisa de parâmetro de motor, tá ok? Então, basicamente, só você vai ter o medidor de corrente da bateria e voltagem e os instrumentos de atitude de voo, que é altímetro, velocímetro, climb, uma bússola também. Como a gente vai usar o tablet, que... pra poder ter essa parte de EFIS, né? Do EFIS, né? Pra ter o parâmetro de voo, tá certo? Então, isso aqui simplifica pra caramba. Também já alivia bastante peso. Porque cada um desses instrumentos aqui, ele tem um peso bacana. O painel fica bem pesadinho. Se você fosse colocar todos eles analógicos. E a outra opção que eu dou pra vocês é o Aera 500, da Garmin. Que, na minha opinião, na minha humilde opinião, é o melhor relação custo-benefício que existe pra você ter uma EFIS aqui no seu painel, tá certo? Custa em torno de dois mil reais. Eu conheço pessoas que têm dois no avião, tá? Que é um... realmente ele é fantástico, Carmi. Ele faz tudo. Ok? Ele faz praticamente tudo. Agora ele é um pouquinho menor do que o tablet que a gente vai usar. Mas ele é super completo. Ele tem tudo o que você precisa pra voar. Ok? Só faltando só parâmetro de motor. Que no nosso caso, o mais importante de parâmetro de motor. É a rotação, que é o RPM do motor. Medidor de combustível. Tá certo? E, dependendo do motor, a temperatura. Mas no caso, se for motor refrigerado a água, então você tem que ter um mostrador da temperatura da água. Se for refrigerado a ar, aí você pode colocar ou do óleo ou do cabeçote. Tá ok? Então basicamente era isso que eu queria falar pra vocês a respeito do painel. Quando eu mostrar pra vocês o painel já pronto, aí a gente fala um pouquinho dos outros instrumentos de atitude de voo. Tá legal? Desse app que eu vou mostrar pra vocês que não é o definitivo. O que eu quero usar é o AirTrack. Mas o AirTrack, ele custa 100 reais e eu não vou comprar agora. Só quando estiver perto de usar, é que eu vou comprar. Porque não tem necessidade de comprar agora. Tá? Só quando estiver perto de fazer o uso dele que eu vou comprar o aplicativo. Ok? Então basicamente era isso aqui que eu iria mostrar pra vocês. Os instrumentos do painel. Tá legal? E agora a gente vai lá começar a construir o nosso painel. Ok? Vamos lá. Então... É... O desenho do canopi. O desenho do canopi. Então eu vou fazer o seguinte. Eu pego aqui nesse cantinho, subo, mantenho uma distância de mais ou menos dois dedos. Isso não é crítico, tá? E vou acompanhando. Tá? Volto pra cá e faço a mesma coisa puxando pra cá pra esse canopi. Pronto. Aí essa parte aqui sai. Tá? Não vai ser utilizada porque a gente vai fazer uma peça um pouco maior. Pra que ela fique mais ou menos quase faceando aqui com o desenho do canopi. Tá? Que é pra gente poder ter um aproveitamento maior dessa área do painel. Tá legal? Então já sabe, né? Começa aqui no canto. Puxa pra cá. Mantenha mais ou menos os dois dedos. Não é crítico. Acompanha o desenho do canopi. E volta fechando no mesmo lugar. Tá ok? Eu vou fazer esse corte. E depois a gente vai cortar madeira que a gente vai fazer o painel. Legal? Pronto. O corte tá feito. Ok? Mais ou menos isso aqui. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou cortar um pedaço de madeira. Tá certo? Aconselho vocês a usar a de quatro milímetros que já usaram no revestimento. Tá? Mas pode usar uma de seis milímetros também. Não tem problema não. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou cortar uma peça de madeira mais ou menos, mais ou menos um centímetro e meio além da borda daqui do corte. Que é pra poder facear com o desenho do canopi. Tá? E essa área eu vou... Aqui embaixo. Eu vou puxar ela um pouquinho mais pra baixo aqui. Ela vai fazer um espaçozinho aqui. Pra poder aproveitar bastante essa área do painel. Tá legal? Mais ou menos ela vai ficar mais ou menos aqui assim ó. Nessa altura. Tá? E aí vocês vão ver mais ou menos a área que a gente vai trabalhar. Tá legal? Então eu vou lá agora cortar a madeira pra mostrar pra vocês o que é que a gente vai começar a fazer pra montar o painel. E tá aqui. Esse aqui é o nosso painel. O pedaço de madeira que nós vamos trabalhar. Tá? Vocês percebam o formato, né? De como ficou o desenho. Faceando com... Vai ficar faceando com o desenho do canopi. Tá certo? Pra gente poder aproveitar o máximo possível a área do painel. Ficou bem diferente do meu primeiro. Porque o meu primeiro ele vem mais reto aqui um pouco, aqui também. Porque eu cortei bem mais do que eu cortei dessa vez. Porque no caso do meu painel ele tem mais instrumentos do que esse aqui vai ter. Que como essa é uma versão elétrica, então a quantidade de mostradores que você tem é muito menor. Então você não precisa de tanto espaço assim no painel. Tá? Mas esse aqui já é mais do que suficiente pro que a gente vai colocar. Então... Próximo passo agora. Nós vamos cortar as madeiras pra poder fazer o painel... O suporte do iPad. Né? Do nosso tablet. Que ele que vai dar os dados de navegação. Ok? De atitude de voo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Tá? E eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai cortar. É... Pra gente poder fazer uma moldura bem bacana. Tá legal? Vamos lá. Eu coloquei aqui o tablet. Tá? Pra vocês terem uma ideia de mais ou menos como é que vai ficar a posição dele. Que é o seguinte. É... A gente vai fazer uma moldura pra que ele encaixe por cima. E fique fixo na tela. Tá certo? Eu deixei alguns espaços aqui. Aqui vai ter uma chave. Aqui vai ter outra. E aqui vai ter um mostrador. Aqui embaixo. Tá? Então o que é que a gente vai fazer? Eu vou demarcar. Vou fazer uma linha aqui. Tá certo? Pra saber onde é que é exatamente onde ele vai ficar. E a gente vai cortar umas madeirinhas. Você pode inclusive aproveitar essa madeira de sobra. Do cedro que você usou. Do frejó. Tá certo? Pode ser também o... O pinos. Uma madeira barata. Não tem problema nenhum não. Tá? Você vai usar só as sobras pra poder fazer isso. A gente vai cortar umas madeiras e colocar aqui do lado. Tá? De forma que... Você possa ter uma sobra. De altura da madeira. De mais ou menos. Dois milímetros. Tá certo? Por que que eu estou falando isso? Porque por baixo aqui do... Tá? A gente vai colocar um carpete. Tá? Então ele vai subir um pouquinho. Então você tem que ter um pouquinho de sobra aqui. Então faz o seguinte. Você coloca três milímetros. Tá certo? Três milímetros de sobra aqui. Na altura dessa madeirinha. Então são três. Uma. Aqui embaixo. E aqui do lado. Aqui em cima não. Porque é pra onde ele vai entrar. Tá? A gente vai fazer um U. De madeira. Tá certo? Com uma sobrazinha de três milímetros. Aqui ó. De altura. Mais alto do que tal tablet aqui agora. Tá? E uma folga. Mais ou menos aqui. De um milímetro e meio. Dois milímetros também. Tá certo? Então. Pronto. Vamos fazer o seguinte. Você vai colocar três de sobra. Não. Acho que três é muito. Eu vou colocar dois. Porque eu. É dos dois lados. Então quando você coloca dois de um lado. Do outro. Então já são quatro milímetros. Né? Então já é uma folga legal. Então você coloca dois milímetros de folga. Entre a madeira e o tablet. Aqui também. Aqui não precisa. Tá? Só a altura. Tá certo? Pra gente poder fazer esse U. Que é onde ele vai ficar. Ok? Então eu vou fazer agora. Vou cortar essas madeiras. Mas eu não vou colar elas ainda. Aqui no painel. Tá certo? Porque a gente ainda vai fazer uma outra peça. Que só depois que essa peça estiver pronta. Que a gente vai colar tudo junto aqui no painel. Tá legal? Então vou lá. Vou cortar as madeiras. Pra vocês verem mais ou menos o tamanho que fica. Pronto. Eu já cortei aqui as madeiras. Só faltando só. Fazer o corte desse daqui de baixo. Mas antes. O que foi que eu fiz? Eu peguei dois pedacinhos de carpete. Né? Coloquei aqui um de lado. Um de cada lado. Pra poder fazer o afastamento. Pra que quando o tablet entrar. Ele não entre apertado. Ele entre com um pouquinho de folga. Pra você depois não ter dificuldade pra poder tirar. E nem colocar. Tá certo? Então eu vou cortar aqui agora. Já tem a distância. Pra fazer o corte. E aí a gente vai cortar outra peça. Que vai fazer o fechamento. Que aí então é que a gente vai poder colar tudo. Ok? Então vamos lá. Pronto. Agora que eu já tenho. As três madeiras cortadas. No comprimento correto. Respeitando. O espaçozinho que a gente tem que colocar. Considerando o carpete. Aí a gente vai cortar uma outra madeira. Um compensado. Pra colocar aqui em cima. Tá? De forma que. Você possa. Que no recorte interno. Fique. Exposto somente a parte interna da tela. Tá? A gente não considera as bordas do. 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 Do tablet. Somente. A parte do. Do display. Ok? Que é pra gente poder acesso. Porque não tem porque ficar mostrando. A borda preta. Do. Do. Do tablet. Ele fica dentro. Da moldura. Tá vendo? Ok? Agora que que eu vou fazer. Eu vou colar. Essas três. Quatro partes aqui. As duas. Três madeiras. E. Essa parte do painel. Eu vou usar pra colar isso. A aralditezinha de quinze minutos. Simples. Né? Não tem porque botar. Epóxi aqui. E esperar vinte e quatro horas. Pra trabalhar. Né? Então rapidinho eu colo. E depois a gente. Finalizado isso aqui. Vai ficar faltando. Só. Questão de acabamento. Que é poder fazer um pequeno recorte. Aqui do lado. Que é pra você ter acesso ao botão home. Do tablet. Tá? Somente isso. Mais nada. E depois a gente já pode começar. A fazer a aplicação do carpete. Aqui no painel. Ok? Vamos lá. Pronto. Eu já estou aqui com a moldura já colada. Aqui ó. As madeirinhas já coladas. Eu tive a ideia de colocar logo o carpete colado nas laterais. Que é pra já poder me dar distância direitinho. Quando eu fosse fazer a colagem na moldura. Tá vendo? Então o que é que eu vou fazer agora? É. Já tá pronto aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou dar acabamento. Aqui embaixo. Nas laterais. Porque como eu já tinha falado pra vocês antes. É o seguinte. Quando você trabalha com madeira. O que dá o acabamento. Quando você. Quando você tem ferramentas boas de qualidade. É outra história. Né? Não é o meu caso aqui. Então o que é que a gente faz primeiro? Quem dá o acabamento não é o corte. Quem dá o acabamento é a lixa. Então como eu tenho aqui sobrando. Né? Um espaço normal. Então eu vou lixar. Usando um taco. Pra poder ficar um acabamento bem bacana. Tá certo? Isso aqui fica pra depois. E agora aqui embaixo. Eu vou aplicar logo o carpete. Tá certo? No painel. Vou posicionar a moldura aqui em cima. Vou marcar o local onde ele vai ficar. E vou cortar somente o pedacinho do carpete. Onde ele vai encaixar em cima. Que aí quando eu colocar aqui em cima. Eu já coloco a cola na madeira que ficou exposta. E já faço a colagem no painel. Certo? Então vou fazer agora. Quando eu voltar pra cá. É... Só pra dar um... Dá um... Dá uma dica pra você. Somente pra fazer a colagem do carpete. Tá certo? Então quando a gente voltar. Já voltar com esse aqui. É... Com o carpete já aplicado. No painel. Já recortado. A parte que vai ficar a madeira exposta. Pra poder receber. A colagem aqui da moldura. Pra gente já... Quase finalizar. A parte de... Estrutura do painel. Tá certo? Vamos lá. Pronto. A moldura já tá colada. Tá? E... A única dica que eu queria dar pra vocês. Com relação a colagem do... Do carpete. Que quando vocês fizerem. Façam com a bisnaga. Tá? Que ele é mais prática de aplicar. Pra depois fazer a aplicação do carpete. Que é bem mais prático com a bisnaga. Do que você pegar na latinha. Pra sair espalhando pela superfície. Ok? Então eu vou aplicar agora o carpete aqui. Na moldura. Na lateral e na parte de cima. E essa parte vai tá concluída. Ok? Vamos lá. E tá aí ó. Tá pronto. Pelo menos a parte de moldura. Tá no painel. Só tá faltando só agora colocar a chave principal. A chave de ligação do ESC. E o medidor de corrente e voltagem da bateria. O tablet já entra numa boa. Opa. Deixa eu virar aqui. O tablet já entra numa boa. Tá vendo? Vou ligar aqui. Ok. Beleza. O painel bem centralizado. Somente a parte que interessa pra gente. Que é a parte do display. Ok? Tá ok? Tá ok? E aí. Já tá legal. O negócio é só colocar a chave geral. Medidor de corrente e voltagem. E a chave de ligação do ON do ESC. Ok? Vamos lá. E tá aqui pessoal. Nosso painel pronto. Já com o instrumento que tava faltando chegar. Que era o marcador de carga da bateria. Que ele dá porcentagem a carga da bateria e a voltagem. Tá ok? Mas antes de falar aqui do nosso painel. Vamos vir aqui pro painel do meu PIC 26. O primeiro. Tá? Vou explicar pra vocês algumas coisas. Então o que que ele tem aqui. Eu tenho parâmetro de motor. Tá ok? E o local pra colocar o tablet. Que dá parâmetro de voo. Tá? De atitude da aeronave. Tá certo? Então deixa eu ligar aqui pra vocês verem. Eu tenho. Pra temperatura. Eu tenho. Medidor de temperatura do óleo. Tá ok? Aqui eu tenho o RPM do motor. E aqui. Combustível. Ele tá dando todo. Porque tá desligado da boia. Então ele vai dar. Cheio. Tá ok? Aí eu tenho aqui o botão de start do motor. Ok? E aqui eu tenho. Bomba de combustível. E. Ignição. Ali. Ignição do motor. Tá? Certo. Pronto. Isso aqui. É o básico. Pra você ter. No painel. Além. Dos instrumentos de atitude de voo. Tá certo? Isso aqui é o básico. Tá legal? Com isso aqui. Isso já tá tranquilo. Tá bom? Então era isso aqui. Que eu queria mostrar pra vocês. O que vocês. Um exemplo. Do que vocês podem fazer. Pro painel de vocês. Caso vocês adotem. Um motor convencional. Que é o. A gasolina. Tá certo? Isso aqui. É uma sugestão. Do que vocês podem fazer. Claro. Que vocês podem colocar. Instrumentos mais. É. Sofisticados. Mostradores. Com esse aqui. Parecido com esse. Você pode colocar. Um. Também. Ou de um. Um RPM. Também. Digital. Tá legal? Mas. Isso aqui. É o básico. Pra vocês colocarem. No painel de vocês. Tá certo? Ligar aqui. E agora. Mostrar pra vocês. O nosso painel pronto. Tá aqui. Tá certo? Ele já. A única coisa. Praticamente. Que você tem aqui. No painel. Além do. Tablet. Com os. Instrumentos de voo. É somente. Marcador de bateria. De carga da bateria. Tá certo? Tá vendo? A porcentagem. Da carga da bateria. Voltagem. E o tablet. Vou colocar aqui agora. Pra vocês verem. Aqui entra bem bacana. Tá? Eu coloquei aqui. Pra vocês verem. É. Um aplicativo. Bem bacana. Tá certo? Pra vocês verem. Que é esse aqui. Eu coloquei ele mais. Pra demonstrar. Mas eu acho ele bem bacana. Eu pedi até pra um amigo. Ele testar ele na aeronave. Pra ver se ele funciona bem. Se ele não tem muita diferença. É. Se a acuidade nele. Se a precisão dele é bacana. Tá certo? Então você tem aqui. Deixa eu dar um call. Chama aqui o horizonte artificial. Então você tem aqui o altitude. Altímetro. Né? Tá certo? Tá certo? Deixa eu voltar aqui. Você tem aqui o velocímetro. Horizonte artificial. Isso aqui é um medidor de G. Quanto você tá puxando de G. Positivo ou negativo. E aqui é o climb. Tá? Que tá dizendo quantos pés por minuto. Você tá subindo ou tá descendo. Isso aqui é bacana ter. Tá certo? E isso aqui é o básico. Do que você tem na sua aeronave. Aqui em cima a gente tem uma bússola. E eu já testei a bússola dele. Ela funciona bem pra caramba. Tá? Fiquei surpreso que funciona super bem. E todos os dados. Mostrados pelos instrumentos. Eles são. Conseguidos através de GPS. Tá certo? O tablet. O iPad no caso. Ele. Tem GPS. Ele recebe dados. Tanto do GLONASS. Como do GPS americano. Tá certo? Mas é importante lembrar pra vocês. Que o tablet que vocês vão usar aqui. Ele tem que ter 3G. Tá certo? É obrigatório. Ele ter 3G. Porque alguns dados ele tá pegando aqui. Do meu Wi-Fi. Mas lá em cima você não tem Wi-Fi. Você tem que usar a rede 3G. Pra conseguir alguns dados. Principalmente. Do. No caso do AirTrack. Que ele abre mapa. Tá certo? Então ele precisa do 3G. Pra isso aqui. Mas isso aqui já é bem bacana. Ele tem umas coisas interessantes. Como por exemplo. Isso aqui ó. Night Vision. Olha só que bacana. Muito legal né? Night Vision. Aí ele. Aparentemente. Ele funciona super bem. Eu vou pedir pra um amigo. Fazer um teste. E. Depois eu falo pra vocês. Ele dá realmente. É. Precisão. Em todos os mostradores. Tá legal? Isso fica a sugestão. Mas. Lembrando. Que o aplicativo. Que a gente vai usar. É o AirTrack. Tá. Eu vou. Depois. Ter uma aula. Só pra vocês. Mostrar pra vocês. As funcionalidades dele. As. Tudo que ele faz. Tudo que ele oferece. Tá legal? Mas. Isso aqui. Já é. Muito bacana. Gostei bastante. Desse. Desse. Aplicativo. Tá legal? Então. É isso aí pessoal. Nosso painel. Tá pronto. Eu só vou colocar ele lá no lugar. Pra mostrar pra vocês. Ele já fixado. Tá certo? Na aeronave. Pra vocês verem como é que fica. Mas. Tá isso aí. Não tem mais. Não tem mais nada não. É só a chave. Tá. Vou desligar aqui. Pra vocês verem. Tá. A chave aqui. Isso aqui. Já esquecendo. Essa chave aqui. É de ignição de moto. Você vai numa loja de moto. E. Que vende peças. Né. Você compra isso aqui. Custa menos de 20 reais. É baratinho pra caramba. Tá certo? E é só isso mesmo. Tem. Você. O que você pode acrescentar. Aqui no painel. É no caso. Você pode colocar. Tipo aqui. Uma chave. Pra ligar a luz de navegação. Lembrando que. Aeronaves como o PIC 26. Que só pode voar durante o dia. Não é obrigatório. Ter luz de navegação. Mas aí. Vai de cada um. Se você quiser colocar. Porque acha que vai ficar bonito. Tá bom? Mas eu adianto pra você. Que não é preciso. Você não é obrigado a colocar. Tá legal? Bom pessoal. É isso aqui. Que eu queria mostrar pra vocês. Tá certo? O painel tá pronto. E daqui a pouco. A gente volta. Só pra finalizar o vídeo. Tá? Até mais. Pronto pessoal. Pra finalizar o nosso vídeo. Vou mostrar pra vocês. É. O painel já no lugar. Tá? Só uma observação. O stick tá no lugar. Já coloquei. Vou só passar os cobros do comando. Que tá faltando aquela pecinha. Pra dar o acabamento. Tá? Que eu vou comprar. Mas deixa eu dar uma dica pra vocês. Essa pecinha aqui ó. Esse cabo. Que é pra poder segurar o canopi aberto. Tá? É bem simples. São duas. Vocês se lembram que eu falei daquela rodanazinha de plástico. Tá? Que... Pra poder fazer os cabos de comando. Do leme. Então você pode usar a mesma. Tá certo? É só a rodanazinha. O mesmo cabo que você usou pra fazer o cabo de comando do leme. Você aproveita um pedaço. E faz esse aqui. Que fica bem bacana. Pra poder segurar o canopi quando ele estiver aberto. Tá vendo? Aí eu coloquei só um tubo termo retrato. Pra dar acabamento. E tá feito. Ficou bem bacana. Tá legal? Então aqui tá o nosso painel. Deixa eu entrar aqui dentro. Do cockpit. Pra poder mostrar pra vocês melhor. Me apertado mais rápido. Ok. Vamos lá. Então deixa eu ligar aqui o... Guia aqui. É... Indicação de... Que eu já mostrei pra vocês. Né? Aqui o aplicativo. Reflexo do caramba. O nome do aplicativo que a gente tá usando aqui. Testando. É o V Cockpit. Tá certo? Pra quem quiser baixar e experimentar. É o V Cockpit. Então tá aqui pessoal. Olha só. O painel instalado. Direitinho. Tá? Bem simples. Não tem muito o que fazer. Quem quiser fazer algumas alterações. É totalmente livre pra poder fazer isso. Não existe um painel. Que você tenha que seguir a risca. E fazer exatamente desse mesmo jeito. Isso aí vai de cada um. Até porque existem vários tipos diferentes de instrumentos. Que você pode colocar no painel. Os instrumentos mais simples. Os instrumentos mais complexos. Quer dizer. Isso vai de acordo com as condições de cada um. Tá ok? Esse aqui. É o painel pro nosso PIC26. No caso a versão elétrica. Tá ok? Você pode fazer uma outra versão. Pode escolher outros instrumentos. Pode colocar. Do jeito que você quiser. Isso aí também vai do gosto e do bolso de cada um. Ok? Então é isso pessoal. Tá aqui instalado. Tá. Só falar uma coisa. São quatro pontos de fixação. Eu só coloquei dois. Mas são quatro pontos de fixação no painel. Tá? O que que você faz? Você posiciona ele no lugar. Fura. Tá certo? Mas depois. Para colocar o parafuso. Você pega um pedacinho de madeira. E cola por trás. Tá certo? Porque como a madeira aqui é fina. Ela só tem quatro milímetros. Então o parafuso não vai pegar muito bem. Então você pega um pedacinho de madeira. Redondinho. Quadradinho. Sei lá. Qualquer tamanho. Cola por trás. Tá certo? Aí você já tem a referência do furo. Você fura novamente. E pronto. Você já tem um local legal. Para poder fixar o painel. Para ele ficar bem firme. Tá ok? Então é isso aí pessoal. Já vamos concluindo aqui a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá legal? E mês que vem. A gente vai estar fazendo a primeira parte. Da aula da longarina principal da asa. Ok? Então a gente se vê na próxima aula. Um abraço a todos. E até lá. E aí